Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos hoje com o nosso bloco número 12 da nossa aula número 11 e nós vamos falar sobre um tema muito importante que é a diplomação dos eleitos. Então, nós temos todo o processo eleitoral e os candidatos, eles aguardam ansiosamente a vitória e a diplomação. Nós vamos entender, compreender essa diplomação como mais uma etapa desse processo eleitoral que atesta de forma condizente com a quantidade de votos que foram obtidos pelos candidatos, que de fato ele pode tomar posse. Então, a diplomação será um ato administrativo. Esse ato administrativo vai ser imposto pelos órgãos da justiça eleitoral a depender dos cargos que nós estamos trabalhando. Se nós estamos falando, por exemplo, de eleições municipais, prefeito, vice-prefeito, vereadores, a diplomação é realizada pela junta eleitoral. Se, por exemplo, eu estou falando dos cargos de governador e vice, deputados e senadores, a diplomação é pelos tribunais regionais eleitorais. Se, por outro lado, eu estou falando de uma eleição presidencial, presidente e vice, a diplomação ocorre pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, a diplomação atesta a vitória a um determinado candidato a partir da sua quantidade de votos que foram ali conquistados. E o mais interessante é que tanto os candidatos titulares quanto os suplentes serão diplomados. Então, não são apenas os eleitos, mas os seus suplentes receberão o diploma que vai ser assinado pelo presidente do TRE ou da junta eleitoral, a depender do caso, tá bom? Ou também, obviamente, do próprio TSE, se nós estivermos falando de presidente da república. A resolução 19.766, de 96, nos mostra a possibilidade de recebimento do diploma por procurador. Excepcionalmente, o juiz pode mudar o dia marcado para a diplomação, observadas ainda a conveniência e oportunidade. Então, são duas informações importantes. A possibilidade da diplomação por meio de procurador e a segunda é a possibilidade de alteração do dia da diplomação, ok? Do diploma, o que nós vamos ter no diploma? Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!